Olá galera, bem vindos a mais um vídeo do nosso incrível e fantástico canal no YouTube Galera, eu estou muito feliz de estar trazendo mais um vídeo para vocês Falando sobre notícias do que está acontecendo no nosso mundo Notícias sobre os animais, falando, explicando um pouquinho sobre os animais Para você que é ajudante, quer se tornar alguma coisa, já sente natureza Ajudar o ser humano a saber mais um pouco sobre a natureza, sobre os animais E curiosidades do nosso incrível planeta Terra Muito bem pessoal, hoje o vídeo é top 5 aves mais lindas do nosso país Que é o Brasil Aves, nós vemos as aves como animais lindos, radiantes, cheios de cores Que são os únicos animais que voam, que são as aves, mas também os moncegos, é claro E também a gente vê as aves como uma incrível obra de arte da natureza São os animais mais velhíssimos do mundo Do mundo é as aves As aves radiantes, lindas E é por isso que hoje eu vim trazer 5 espécies que representam a lindeza do nosso país Muito bem, para parar de enrolar um pouquinho E a gente já vai logo para que eu converse Tá galera, antes de eu trazer esse top 5 Eu quero dizer para vocês que antes de chegar o ano que vem Eu quero que o nosso canal chegue a mil inscritos É para a gente conversar mais, interagir mais com vocês Fazer outras coisas que eu ainda quero fazer Ensinar mais sobre pessoas Sobre outras coisas da nossa natureza e do nosso planeta Terra Muito bem galera Hoje eu vou falar sobre 5 aves mais lindas do nosso país Então vamos lá, deixar de enrolação Chegar a nossa lista Muito bem, em número 5 nós temos Saira 7 cores Como você pode ver nessas duas imagens aqui Que a gente está tendo Nós vemos Essa ave lindesca, bonita Linda, linda Representa as cores do nosso país Essa ave, ela não está em perigo de extinção Que é pouco preocupante Mas que é uma ave que pode desaparecer sim dos nossos biomas Ela é típica da mata atlântica Mas também vive em outros lugares com mata fechada Essa ave é uma lindeza da natureza Quando os primeiros portugueses chegaram no Brasil Eles viram essas aves lindas, radiantes E pensaram que essas cores poderiam ser a do nosso Brasil Que é uma ave lindesca Que como você pode estar vendo É a raridade da nossa mãe natureza Número 4 nós temos Ah meu Deus Essa galera Você vai ficar cego de tanto olhar a lindeza que esse animal tem Por dentro e por fora Galo da Serra do Pará O Pará é um preconceito com quem mora lá Mas não tem um preconceito com gente que desmata, derruba E faz queimadas na natureza que é a Amazônia O galo da Serra do Pará Ele não está em perigo de extinção Mas que no futuro próximo ele possa se entrar em extinção Se nossas florestas continuarem sendo derrubadas Ele é típico da Amazônia E outras florestas fechadas Que pode também O Pantanal E também o Cerrado Ele é típico também dessas áreas Mas a área preferente dele é a Amazônia Muito bem Número 3 Arara Juba Ou Aruba Agora sim pessoal Agora sim Vocês estão prontos para olhar? Aqui está Essa é A Arara Juba Uma ave lindesca Bonita Linda de bonita Muito linda Muito linda 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 Que você vai cegar de tanto ver ela A Arara Juba Ela está invulnerável O vulnerável é o que? O estado de conservação Devido ao desmatamento A caça A caça para a criação ilegal O tráfico de animais E por isso que a Arara é tão rara assim no mundo Ela é típica da Amazônia Ela pode ser encontrada desde o Pará Até a região do Mato Grosso Essa ave Ela é lindesca Por quê? Porque ela representa as duas cores da nossa bandeira Amarelo e verde E como você pode ver É uma ave que Só de olhar Já dá a impressão Que é mesmo símbolo do nosso País Coração do nosso país Que ela está localizada na Amazônia Então Ou seja No coração do nosso país Então Agora galera Eu vou Colocar esse animal em segundo lugar Número 2 Saia azul Saia azul É Uma pequena ave Que já de primeira Já dá pra ver Que ela já é linda Taxiniscaiana O preocupante do estado de conservação Essa ave Ela 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 faz parte De vários biomas No nosso país Como os mangues Que também tem os mangues No nosso país Que é os mangues Tem as costas Amazônia O Pantanal O Cerrado Os Pampas A Caatinga Nós sabemos que Aqui no Brasil A gente está passando Por muitas situações Difícil Por causa das secas E essas secas Atraíram muitas queimadas E essas queimadas Estão Sem controle E espero que essas queimadas Passem logo Para os nossos animais A gente sempre de manhã Escutar um passarinho Desse lindo Plantando Que ele está Vítima Do tráfico De animais É outro Caso De coisas Que a gente A gente pode ver Todo dia No tráfico De animal Ou seja Se você cria Um papagaio Um arara Um periquito Na sua casa É de um cara Que trouxe ela Em uma moto Em uma caixa Ou então Ganhou no mercado livre Em correio E veio Animais desconhecidos Isso está acontecendo Em muitos casos De tráfico de animais Viu galera Isso também é um crime Crime ambiental Super crítico Hoje em dia No nosso país No nosso país Muito bem E o número 1 É Juruvá Juruvá Essa também É uma das aves mais lindas E ela está na nossa lista Claro O Juruvá Está na nossa lista Por quê? Por causa da lindeza A brilheza A brilhabilidade dele A grande Lindeza que esse animal tem Um animal super lindo E que também merece o respeito humano E também ele merece ser preservado Porque esse animal está um pouco preocupante Nós vemos Mas Ele não Bom Essa também é uma notícia ruim Ele Por causa da Essas aves são tão lindas Na nossa lista Que elas acabam indo Por causa do tráfico de animal Que traz a extinção desses animais Ou seja No futuro vai afetar Além deles Nós também Então Diga não também ao tráfico de animais O Juruvá É da família Monatidai Que é a família que envolve Outros Pássaros lindos Que nós estamos vendo Pessoal Falando em animais lindos Aqui no nosso Nossa região Nordeste A gente tem outra ave lindesa Da sola Nessa região Que é Corrupião Corrupião É uma Ave brilhosa Linda Fantástica E o leite lindo Também É uma ave Que corre Perigo de extinção Já foi extinta De várias partes Da nossa região Nordeste Ceará Piauí Rio Grande do Norte Bahia E só em poucas regiões Esse animal vive hoje Com o Pernambuco E outras regiões do Nordeste Que ele ainda está sendo preservado E eu espero Que no futuro Essa espécie Não se misture Da pessoa Preserva Para conservar Porque se um dia No futuro A gente afetar a natureza Vai afetar Nós também Viu galera Então Essas aves lindas Elas merecem Todas Seis Ser preservadas Então Eu quero muito Que no futuro Essas aves Não se estimam Então foi isso galera Se vocês quiserem Que eu faça mais vídeos De aves Como esse É só colocar nos comentários Deixar seu like Se inscrever Que assim Fortalece muito O nosso canal É assim O Youtube vai estar Entendendo Que você é inscrito E vai mandar notificações Para vocês Então até o próximo vídeo Tá galera Tchau